Heinrich Haidesberger é um fotógrafo alemão, nascido em 1916 e morreu em 2006. Bastante longevo, portanto, 100 anos de vida e uma vasta obra fotográfica. De sua fotografia, eu quero destacar dois elementos. O primeiro deles é o registro que ele faz, o que fez, da arquitetura moderna, modernista, pós Segunda Guerra Mundial. Com relação a esse aspecto, algumas coisas me chamam muita atenção. Ele trabalha quase que como um bloco arquitetural, capturando desse bloco formas, volumes, estruturas, a geometria, a relação desses blocos arquiteturais com a luz, com a sombra. E a sua abordagem produz fotografias que são belíssimas, de enorme qualidade formal. Se é que se pode dizer assim. Segundo elemento que me chama muitíssimo a atenção. Ele produziu, ele inventou uma técnica, um dispositivo para fazer valer essa técnica, que se chama ritmograma. Fundamentalmente, ele faz variar a luz. E com um dispositivo fotográfico gigantesco, ele captura essas modulações. Eu diria, portanto, que ele aproxima, de certa forma, uma imagem de síntese, uma imagem que a gente poderia pensar como algorítmica, e o que demonstra, a rigor, as virtudes técnicas que esse fotógrafo tem. Eu vou passar na sequência para vocês um slide show, para vocês terem ideia daquilo que eu estou falando. Eu espero que vocês gostem, eu acho belíssimo. E vou deixar na descrição do vídeo, links para aquilo que eu pesquisei, para entender minimamente a fotografia desse gigante, que é o Heinrich Heidesberg. E aí Amém. 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 Amém.